Parecia o fim do mundo. Foi assim que os moradores de Israel e Egito descreveram a tempestade que começou no início da tarde, quando uma grande nuvem de poeira se levantou do deserto e foi empurrada pelos ventos em direção ao mar. A tempestade foi tão forte que a visibilidade na estrada foi quase zero, tornando a condução um perigo. As pessoas em Israel e no Egito ficaram em alerta máxima e muitas delas ficaram sem eletricidade devido às linhas e portas derrubadas pela tempestade. Diversas pessoas ficaram ilhadas em suas casas em alguns casos, pois corriam risco se saíssem de casa. Os voos foram cancelados, pois a tempestade deixou a visibilidade muito baixa no aeroporto e muitos passageiros tiveram que aguardar por horas até que fosse seguro decolar. Vídeos e fotos impressionantes da tempestade de poeira viralizaram na internet e muitos se surpreenderam ao ver como a natureza pode ser extremamente poderosa. Com o fim da tempestade, as pessoas começaram a limpar a poeira dos móveis e das ruas e a energia elétrica foi gradualmente restabelecida. Mais ainda haviam as marcas da tempestade. E assim, a tempestade de poeira impactou profundamente a vida das pessoas em Israel e no Egito, deixando lembranças marcantes em suas memórias. Esperamos que episódios como esse nos lembrem de nos protegermos a nós mesmos contra as forças da natureza. E aí 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 E aí